E aí galera, eu tô trazendo mais um vídeo no canal Megaply, e aí galera, hoje é o seguinte, hoje eu tô trazendo aqui um plugin muito top mesmo galera É um plugin né, que vai tá removendo os intents né, intents dropado aí no chão galera Todos os intents que vai tá aí dropado no chão, o plugin vai tá removendo para aí tá tirando né, o lag do seu servidor, beleza galera Galera, é o seguinte também, muitos de vocês vão no Twitter né, tá pedindo pra mim aí, é, terem trazendo aí como atualizar aí o Gênesis galera Eu ia tá trazendo pra vocês hoje né, mas não teve como porque o Gênesis tá um pouco bugado e eu não queria tá trazendo pra vocês assim o Gênesis bugado galera Então eu vou tá tentando arrumar aqui, quando arrumar eu vou tá posto no canal, beleza? Beleza? Então galera, é o seguinte, eu vou tá extraindo esse arquivo aqui .fá galera, .fá, .zip Vou tá vindo aqui, extrair para em ok, beleza? Depois que extrair galera, vai tá aqui nessa pasta aqui, você vai tá clicando nela, vai tá abrindo essa Você vai tá abrindo essa e vai tá pegando galera Não vai tá pegando, vai tá abrindo essa novamente, vai vindo essa configuração aqui Y, M, L, vai vindo em texto E você pode tá editando galera, esse plugin galera Vou tá vindo esse lápis aqui Galera, aqui é o seguinte, ante esse 8 aqui ó Você pode tá aí mudando galera, eu vou tá fazendo aqui Colocando aqui, é, lixeiro também aqui Vou tá colocando lixeiro aqui Eita caramba, lixeiro Vou tá fechando aqui, é, novamente Galera, é o seguinte, eu vou tá mudando aqui, peraí, vou tá mudando aqui Vou tá colocando aqui, eu ver, eu ver De vermelho galera, eu vou colocando vermelho Você pode tá editando como você quiser galera Aqui, aqui também, ainda serão, é, limpados do chão em 1 minuto Você pode tá mudando também aí Pode tá mudando aqui o tempo aqui também Que vai tá demorando mais aí, beleza? Então eu vou tá voltando aqui, vou tá salvando né E é o seguinte, depois eu vou voltar aqui Você vai tá copiando essa pasta aqui galera E esse aqui, esse aqui, ponto far para a pasta Pocket Mine Galera, eu vou tá aqui copiando para a pasta Pocket Mine Se você aqui tiver o Gênesis Copiei no Gênesis, mas No caso aqui eu tenho Pocket Mine Vou vim em Pocket Mine, vou vim em Plugins E vou tá colando aqui galera Depois disso, é só você tá, é, entrando né Lá no seu Money Fresh, beleza? E quando você estiver lá, eu volto É o seguinte, como vocês estão vendo aqui Foram limpados do chão Então eu vou tá quebrando aqui galera Novamente aqui Para vocês, é, realmente ver que tá funcionando galera Vou tá, é, quebrando aqui mesmo Essas tochas aqui E esses cogumelos aqui também Para vocês verem que tá realmente funcionando galera Quebra, eita, quase quebrei aqui Galera, sobre a outra série de Factions Não tive como tá trazendo aí Pra você galera Porque o servidor lá tá em construção Aí Não teve como tá gravando pra vocês, beleza? Mas eu vou tá aí procurando outro servidor também Caso você tiver um aí Deixa aí nos comentários aí Que eu vou tá passando lá pra mim Ver se é bom pra mim tá gravando, beleza? Então galera, é o seguinte Caso você também não for inscrito no canal Vamos se inscrevendo aí Para tá ajudando o canal a crescer mais rápido, beleza? Vamos bater recorde de like, né? Aí também, beleza? Então vamos estar esperando aqui Os índices serem dropados no chão Vai demorar um pouco de ser dropados Porque é um minuto, né? Então vamos estar esperando mais um pouco aqui Vamos estar esperando aqui Galera, é o seguinte também Segue lá no Twitter também, né? Que é o essencial para você estar conversando comigo aí também Galera, muito importante Lá eu posto vários, vários, vários É... É... Mensagem lá Mensagem, fotos sobre lá Sobre o que eu tô fazendo Então caso você quiser aí Ver, né? Segue lá no Twitter Que é o essencial para você estar conversando comigo, beleza? Vamos estar esperando aqui, galera É... É... Índices serão dropados no chão em um minuto, galera Então vamos estar... Vai demorar um minuto para estar dropando aqui esses índices Como eu tô vendo aqui, ó Já tá sumindo, ó Alguns já estão sumindo aqui, ó Vou esperar um pouco aqui, ó Já tá sumindo, né? Quando eu terminar de dropar tudo Vai estar aparecendo aqui uma mensagem, galera Falta só aquele Eu acho que falta só aquele Ver, falta mais, ver Não falta mais não Então vai estar aparecendo a mensagem aqui agora, galera Aqui, ó Como você também aqui, ó Índices foram dropados no chão, galera Você também pode estar mudando, galera A cor lá naquele... É... Naquele arquivo Então, galera Então é isso mesmo Vou estar finalizando por aqui mesmo Se você gostou, deixa o seu like E é isso Falou, fui!